Muitos versos que sempre causam muitas tretas Mais de 40 bilhões de pontilares na caneta Rap é pra salvar o Brasil, muda o planeta Então não vou perder meu tempo falando em grande buceta Sob e vem falando isso, acham que é inovação uma notícia O funk já faz isso há mó tempão O que cê tá pensando da... Salve, salve rapaziada! JNMC, pega a visão Esse jovem preto milionário aqui dessa miste tape tá soltando o som toda hora Então vamos gravar Jovens pretos milionários Jovem Dex, tem maior tropão Vou até ter que abrir pro bagulho no poder Eu não sou o nóis Ah, meu irmão Vem aí, o Pix no Mercado Pago Pix é velho Rala daí Bala pro caralho Chata pro caralho Então rapaziada, pega a visão O som Jovem preto milionários Jovem Dex, Jayaluk, Borges Boa Ale e o Cris Oxi, mas o nome da música é Jovem preto milionário, tá ligado? Ai caralho, isso aí veio com o nome da Bix T Vamos ver como é que tá o bagulho Fé em Deus nas Criancias da Favela Jovem preto milionário, tá ligado? 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 Já paro Ouro no dente eu tô caro Jovem preto milionário Vivo no banco imobiliário Agora quer tirar foto? Muito gaude Sempre é meda quando eu posto eu falo Famosa, ela sabe, por isso quer sentar no meu centro Ela e outra amiga não precisa arrumar a bica, não Todas são bem-vindas, vem com a pussa e não vai ter perdão Sem, sem, damos remédio junto com o meu time Você sabe que o problema não é de real Esse seu desejo sem nem ser o time Você sabe que eu trouxe, faço isso, não é de hoje Fakes querem ser meu clone A minha bitch que é o melhor, Blu Joy Engole todo, me chamam de sniper e não é por voo Olha esse preto metido, passa de Mercedes nos inimigos Tu me humilhava hoje finge de amigo, dizendo borde uma foto comigo Essa porrada é o Favilha, favela, e nesse morro só vive artista Os criam a banca e pagam a toda vista, manda trazer a máquina da Visa Nós nunca ganhamos mesada do pai, muito dos nossos aqui nem teve pai É tanto preto fazendo dinheiro, que berço de ouro perguntar como faz Se acostuma a ver nego com fama, se acostuma a fumar essa grama Fazendo grana, 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 acham que beija da família Obama Bitch, eu sei que cê me quer, eu já te vi de longe Tô com joia na minha best, só jogar pro bom Sempre cercado de mulher, daqui nós vai pra onde Trajado de joga no pé, otário se esconde Aí, 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 lá que bota tudo, bota tudo Deixa que eu olhe em perecedinho Volta suprema, eu sou o rezadinho Choro pra puta, apertado no jeans Fala que quando eu vi o lá E morrer, embarrei na sua quebrada Dex, pilota, essa nave importada Bote, set, candy, glock, destravada Enfim na XR de baga conada Ela deixou minha cama, veio muito molhada Que ela vira um oligão e comporada Bitch, eu sou sempre chapado Yeah, ouro no dente, eu tô caro Yeah, jovens pretos milionários Vivo no banco imobiliário Bitch, eu tô sempre chapado Yeah, ouro no dente, eu tô caro Yeah, jovens pretos milionários Vivo no banco imobiliário Bitch, eu tô sempre chapado Yeah, ouro no dente, eu tô caro Yeah, jovens pretos milionários Vivo no banco imobiliário Bitch, eu tô sempre chapado Yeah, ouro no dente, eu tô caro Yeah, jovens pretos milionários Vivo no banco imobiliário jovens pretos milionários então rapaziada pega a visão do bagulho bagulho é o seguinte ó eu achei o clipe muito massa muito massa a edição este tá ligado bem gringo vamos falar agora do som o som é o seguinte jovem é que se mandou bem o diálogo que mandou bem mas o refrão é muito bom tá ligado superior até a letra os versos muito bom o voz mandou muito o alemão do bem e o clima do muito ligado no contexto achamos cada hora gostei desse som aí tá ligado o bicho é bom pra caramba também vem com aquele trecho sem ver jogando pra cima tá ligado trepe bem de bandido merda porra da hora só fazer senhora sei quem mandou o link jogando bagulho e rapaziada estamos misturado de mc vejam só vejo que você tá ligado comentei com só se quer rex e é nós mesmos familiar e aí